Olá a todos Olha aqui como é que está esse trevisor LG E aqui Deixa eu ver o modelo dele É a 49LK 55750 PSA Bem Se for problema no flat É uma chance que ela tem Se for problema Nos flats do display É complicado Bem eu espero não me perder na hora de Procurar os arquivos Estou gravando isso aqui no meio do consenso de amplificador Olha O que a gente vai fazer Eu vou tirar aqui os conectores E aplicar Um limpa contato neles Como medida básica Posteriormente Não deu certo Pode ser outra coisa A gente já pensa em trocar a placa E coisa parecida Esse aqui é o trivial variável Se inscreva no canal. 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 Deixa eu ver como é que eu tiro isso aí. Olha, aqui na TECON eu vi esse integrado esquentando mesmo. Eu vou fazer uma troca pra ver se é a placa. A placa já facilita a placa já facilita a vida da gente. Diminui um pouco. Coloquei o dissipador aqui ó. Vai diminuir um pouco. Aqui é rápido que chega a temperatura bem alta mesmo. De não aguentar o dedo no lugar. Olha, ele esquenta, a gente sabe disso que ele esquenta bem, né? Mas não a ponto de ficar insuportável. Vamos ver se é isso aqui. Olha, eu tenho que pegar assim, ó. Eu tô pegando essa placa. Eu estou colocando ela à minha esquerda. É a suposta bichada. Você acredita que eu ainda tenho condições de pegar essa placa e colocar de volta? Ai, ai, ai. É por isso que a gente fala quando a gente tá consertando. Às vezes que a gente... Esqueceu o que a gente tá fazendo. Eu tenho que pegar essa placa. Ó, eu vou pegar essa placa. Então, eu vou pegar essa placa. Esse papel fica bem no crítico, bem no extremo mesmo. Vamos agazar. Ligar, ligou. Vamos ver se... Tem uma antena poderosa aqui, ó. Ainda tem mais problemas. Parece que já é na placa driver, querido. Olha aqui, ó. É na placa driver. Eu tô fazendo todas as possibilidades aqui pra ver se a gente encontra o ponto. Mas aqui, Cris, já é aquela situação triste. De que é difícil fazer um reparo desse. Ele vai detectar que é pro lado daqui. Agora, qual parte do lado daqui é a tal da incógnita. Segura aí. Agora, apagou é tudo, louco. Vamos continuar. Olha, até a presente de oro que eu consegui foi isso aqui. Parou de falhar. Mas ficou com essa mancha bem no meio aqui, ó. Pra ver a diferença aí. Vamos tentar. Vamos andar mais pra direita. Olha, querido. Essa aqui é a minha placa que eu coloquei no trevisor dele, tá? Ela dá esse tipo de problema. Fica aqui uma... Defeito aqui e aqui. Por quê? Porque essa placa aí, ela tá boa. A dele já tá queimada. O que aconteceu? Como essas peças daqui do drive, do flat aqui, que é a componente do display tão unificada. Elas foram até queimar isso aqui. Aí o que acontece? Essa aqui ainda tá boa. Mais ou menos boa. Mas o defeito que tá aqui vai fazer isso aqui queimar também, tá? Então eu vou tirar a minha placa e deixar dele de volta. E vou entregar o televisor. Você sabe que é o display. Aquele jeitinho que a gente vai dando aqui, em todos os pontos que eu experimentei e não deu certo. Deixa eu colocar de volta a placa dele. Foi uma seca histórica ali. Acho que nem a empresa sabia que tinha esse potencial esse verão, né? Aqui a sequência é essa. Então os drivers estão danificados e não tem como corrigi-los. Aí certo seria corrigi-los aí. Coloca outra placa. Porque essa placa aqui, minha, se eu colocar pra cá, essa aqui tá boa, vai pra cá. Vai colocar dele bichada aqui. Por isso que quando eu coloquei o dissipador aqui, ó. Eu coloquei com cola o dissipador e deu uma melhoradinha. Mas não foi coisa relevante assim. Aqui eu vou entregar pro cliente e você já sabe o resto da história. Vou colocar dele mesmo, pra você ver como é que tá. Tem tempo que a gente mexe, né? As linhas, às vezes, elas se refazem. As linhas que eu refiro são as vias. Um. Dois. E esse aqui. Tá. Vou energizar. Porque eu já tô com pouca memória. Tá aqui, ó. A placa dele. Aí depois ela vai e começa a piscar bem ali. Não tem jeito. Ela vai esquentar bastante, ela vai começar a falhar, falhar. Que isso, que cheiro é esse? Perfume, né? Perfume. Bora fechar as três horas. Então é isso, querido. São as coisas que eu posso lhe dizer. Que dá pra fazer. Os recursos que a gente vai se virando pra ver se consegue consertar. Ao menos, dar uma sobrevida. Mas não foi possível. Aqui eu vou falar pro cliente. Ele vai levar. E vida que segue. Boa sorte. Boa sorte.